E a missão de te fazer feliz sempre será minha E a gente briga e separa, e a gente separa e volta E eu levo tampa na cara, eu que apanho ela chora Eu sempre rolo uma DR, uma amiga fofoqueira Falando da minha vida e tu joga pra cima Vem Goiás, quebra! Mas eu não vivo sem você e você não vivi sem mim Ela me conheceu cachorro, te apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você e você não vivi sem mim Ela me conheceu cachorro, quebra, quebra, vá, vá E eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo E essa história ela é a dama e eu sou o vagabundo E eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo E essa história ela é a dama e eu sou o vagabundo sim E eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo E essa história ela é a dama Eu abronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo E essa história, ela é a dama e eu sou o vagabundo E eu só ando prometendo, hein? Que tipo, ilusão! Os copiçalhos da rocha dela, rapaz! Foguete não anda de ré, não, hein? E a gente briga e separa, e a gente separa e volta Eu levo tapa na cara, eu que apanho ela chora Sempre rola uma VR, uma amiga fofoqueira Fó falando da minha vida, da gente ser a limpeira Vem comigo! Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você e você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim E eu abronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo E essa história, ela é a dama e eu sou o vagabundo E eu abronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história, ela é a dama e eu sou o vagabundo E eu abronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo E essa história, ela é a dama e eu sou o vagabundo E eu abronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história, ela é a dama e eu sou o vagabundo mesmo, rapaz E te ilusão, eu só ando prometendo, hein A regra é não ficar puto, hein Receba seu kit no jão